As aulas são online e gratuitas. 280 alunos podem participar de uma mesma chamada. Cada disciplina tem uma hora de aula por semana. Uma das figuras mais importantes, mais lembradas, cultuadas, eu diria, também no final do século XIX, no mundo inteiro, que foi o nosso Dom Pedro II, uma menina. Esta foi a forma encontrada por um grupo de professores de Cabo Frio, na região dos Lagos, para preparar alunos da rede pública para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado ainda este ano. E é a porta de entrada para muitas universidades do Brasil. E nesse momento, nessa conjuntura, a gente sentiu a necessidade de doar uma hora de aula por semana. E através do Google Meet, que é uma plataforma do Google, a gente quer alcançar o número máximo de alunos da rede pública possível. Para fazer parte do projeto, precisa ser aluno de escola pública, que esteja cursando o terceiro ano do ensino médio, ou já tenha terminado os estudos neste tipo de instituição. As aulas começaram no início do mês de junho, e os horários são flexíveis, de acordo com a disponibilidade de cada educador. Juntos, formaram o coletivo Darcy Ribeiro, em homenagem ao escritor, historiador e também político brasileiro, que defendia a teoria da convivência entre as classes e a democratização de acesso ao ensino. Fala, coletivo Darcy Ribeiro. Vem comigo, vem com o pai. Hoje a gente vai ver as ondas trigonométricas no triângulo retângulo. Então, primeiro ponto, o que é um triângulo retângulo? O tema pode até parecer difícil, mas a forma leve como o professor Sandro explica a matemática ajuda os alunos a entender melhor a matéria. Hoje somos mais de 30 professores que estão auxiliando diariamente os alunos, com todas as disciplinas que caem no vestibular do Enem. E além disso, inclusive ex-alunos nossos que hoje são psicólogos, administradores, advogados, de alguma forma, estão ajudando a gente nessa empreitada. Então, assim, é muito importante a gente deixar esse nosso aluno do ensino público também preparado. Também participam do projeto educadores de outros municípios do estado, como o Rio de Janeiro. Ao todo, são 40 professores, que já ajudaram cerca de 200 alunos da rede pública de ensino. Gente como o Crislane, que sonha em fazer direito e ser delegada da Polícia Federal. A adolescente explica que tinha dificuldades para utilizar esta forma de ensino, mas está se adaptando bem ao jeito como o conteúdo é repassado pelos professores do coletivo. Está maravilhoso, os professores são incríveis, eles são atenciosos, são dinâmicos, são legais, extrovertidos. Apesar desse tempo de pandemia ser uma coisa bem difícil, sim, e outras coisas também acontecendo, eles fazem as aulas ser bem leves e fáceis de a gente captar a mensagem, captar a matéria. Então, eu só tenho a agradecer, né? Porque antes eu tinha muito medo de como eu iria me sair do Enem, mas agora eu estou mais confiante, porque está sendo incrível, incrível mesmo.